Todo mundo assim ó, de um lado pro outro Assim vem Respeita minha barriga de cerveja As minhas podem Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade Mais uma vez Respeita minha barriga de cerveja As minhas podem ser aleijadas Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade Eu sinto na minha erva Casa cheia hoje, sexta-feira Vamos fazer um show muito especial pra galera hoje Vai todo mundo tirar o pé do chão e dançar muito com a gente aí É isso aí, Leandro Qual que é o sucesso que não pode faltar hoje pro público quataense? E aí, tudo bem? Joia, Denise? O que não pode faltar é a nossa música Respeita, né? Que foi o primeiro lançamento da nossa carreira E também a música que a gente tá trabalhando chama Você ama ou proibir? Tá na boca do povo também, hein? Só sucesso, né? Fogo demais Tô muito orgulhoso, né? Vocês constataram ontem A festa muito, muito boa Um show excelente A comunidade marcizana É sempre o propósito da nossa campanha do Marcelo Pecto e do Marcelo Jóia É trazer os eventos que vai faltar Pra proporcionar principalmente pro pessoal mais pobre A nossa cidade tá frequentando O pessoal entendendo que esse gênero é a nossa fita de festa Tira o pé do chão assim, vem! Amém... Amém... Amém...